Você já ouviu falar de previdência infantil? Pois é, a Porto Seguro tem um plano de previdência infantil. Quem vai ajudar a falar sobre esse assunto é o Hélio Fonseca, corretor de seguros, que também está aqui no prédio da Porto Seguro, muito bem instalado e atendendo muito bem seus clientes. Mas previdência é uma coisa que preocupa todos, é uma preocupação que tem que vir desde cedo. E essa possibilidade de fazer a previdência desde a criança recém-nascida, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e isso é um instrumento importante para já desde cedo a criança ter uma consciência financeira e uma rotina que vai se perpetuar pela vida dela toda. É um engano pensar que lá na frente a gente com 64, 65 anos na aposentadoria vai depender só do INSS. É importante para quem está nos assistindo saber que a previdência vai ajudar nesse momento de mais dificuldade, inclusive com os gastos. E a previdência infantil ajuda nessa educação financeira para a criança. Então é um excelente instrumento para iniciar a vida de investimentos. Hélio, eu queria que você exemplificasse melhor a previdência infantil, como ela funciona? O pai que contrata uma previdência infantil para o seu filho que acabou de nascer, ele vai contribuir por até 18 anos. Quando chegar nos 18 anos, o pai e a própria criança que já tem 18 anos faz a opção de sacar todo aquele montante que ela guardou durante esse período, ela faz a opção de receber mensalmente para ajudar o custeio da faculdade ou a realização de um sonho, uma viagem, um intercâmbio, um carro, então ela tem várias possibilidades. E o principal, já que ela vem pagando durante esse tempo, ela já tem o seu hábito de poupar e de contribuir. E ela faz a opção de continuar com essa previdência até a sua vida adulta. Exatamente, é muito importante. Aí a gente entra na previdência para os adultos, né? Que é importante começar desde cedo, por exemplo, aí a previdência infantil, para que você possa ter uma velhice com dignidade, né? Não depender só da aposentadoria, mas uma complementação dessa previdência privada. Existe um estudo que 70% das previdências do INSS não chegam a 1.200 reais. Então a previdência, nesse momento, é um instrumento ideal para que a pessoa contrate o valor que ela determinar para lá na frente ajudar na sua complementação de renda. E as pessoas que pensaram nisso mais tarde, na altura dos 30 anos, 40, há possibilidade também? Há possibilidade. Eu tenho clientes acima de 30 anos que estão fazendo a previdência. A gente senta, faz um estudo bem elaborado com o INSS, como que ela vai se aposentar por idade, por tempo de serviço. E a gente faz a complementação com a previdência. Que legal. Hélio Fonseca, corretor de seguros, é só chamá-lo para fazer um estudo, ou o seu corretor de confiança, e garantir aí uma tranquilidade na sua aposentadoria. No futuro, não é que as pessoas às vezes não pensam, mas é importante pensar no futuro. Obrigado, Hélio. Obrigado, obrigado pela oportunidade, João. Obrigado, Hélio.